Em fevereiro e fevereiro agora vamos assumir o segundo mandato na Assembleia Legislativa e vamos continuar o nosso trabalho pela nossa cidade de Picos. Continuar trabalhando firme, forte, aqui os principais pontos que nós temos que estar sempre cobrando, sempre buscando recursos para a nossa cidade, para mais investimento na nossa cidade. Agora mesmo vim, tive a oportunidade de ter vindo com o governador, participar aqui da inauguração do SEAC e de alguns calçamentos, vim lembrando ele aqui a nossa importância da saúde, nós temos que melhorar o tratamento da saúde aqui para a nossa população piauiense e de toda a região. Já marquei com ele aqui uma visita ao juiz que está com o caso da questão do novo hospital, para que nós possamos sentar com ele, para que ele tome uma decisão e a obra possa ser retomada para ser entregue à população. Falando também da unidade de pronto atendimento, a UPA, para que ela possa entrar em funcionamento. Tratamos do mercado produtor, das obras do ginásio, das obras de asfaltamento que tem aqui da Chapada do Mucampo, nós temos também estrada que liga aqui a Santa Cruz, a estrada Itaidópolis, enfim. Infelizmente nós estamos vivendo um momento de crise, crise financeira realmente, mas nós estamos lá, perto do governador, sempre cobrando, sempre mostrando a necessidade dos investimentos em nossa cidade. O povo picoense precisa que o governador invista pesado na nossa cidade de Picos, principalmente nessa área da saúde que eu lhe falei. Eleição da Câmara. Eleição da Assembleia vai ser também no dia 1º. O PMDB tem um candidato, é o deputado Temir Stuclos Filho, ele é candidato à reeleição. O PMDB é o partido com o maior número de representantes na casa. O nosso regimento aconselha que o partido com o maior número de representantes indique o presidente, seja o presidente. Então nós estamos procurando o consenso em torno do nome do PMDBista Temir Stuclos Filho.